Calo, 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 calo. Queria, a despeito até dessa situação que o Sérgio já disse há pouco da arbitragem, mas queria que você comentasse também sobre o desempenho do Atlético, especialmente o desempenho ofensivo, que acabou não sendo uma ameaça grande para o Cruzeiro durante a maior parte do jogo. Queria que você falasse o que o Atlético pode melhorar até o jogo contra o Danúbio para conseguir realmente essa classificação, que é o objetivo nesse primeiro momento. Eu entendi, a primeira pergunta já é uma crítica ao nosso ataque, seria isso, não é? É, porque é o teu ponto de vista, esse é o teu ponto de vista e eu devo respeitar. Mas vou discordar, porque nós não fomos inferiores ao adversário. As condições eram favoráveis para o Cruzeiro, com torcida, enfim, aquelas coisas. O time do Cruzeiro, eu posso afirmar que é mais tarimbado do que o nosso. O Mano já está há mais de dois anos no comando do time. O time tem um desenvolvimento de jogo ótimo, que é uma característica dos jogos do Cruzeiro e também do Mano Menezes. Então, considerando o tempo que nós tivemos de treinamento também. E as coisas que aconteceram, que foram muito esquisitas. Eu não me lembro de ter passado uma situação assim. Foi muito esquisito a questão da arbitragem. Mas o jogo em si, se nós vencêssemos o jogo também seria, ninguém diria que foi injusto. Então, houve muito equilíbrio assim, ninguém chamou atenção, ninguém mereceu, vamos dizer assim, uma vitória. Então, teve uma parte especial, raramente acontece isso, de um árbitro se machucar durante uma partida. Então, é isso, era início de temporada. Eu gostaria também de incluí-los, porque eu estou aprendendo, estou aprendendo a me colocar no lugar dos outros. Quer dizer, primeiro clássico também, primeiro clássico, uma situação, porque em alguns momentos parecia pênalti, em alguns momentos não parecia. Se nós assistirmos os vídeos, com certeza vai haver muita discussão. Ah, não foi, não foi impedimento, foi pênalti. Então, é justo que o árbitro também, ele perca o equilíbrio em algumas situações. Isso aconteceu hoje. E ainda, o pior de tudo, foi a contusão. Só que ele apitou o pênalti, ele apitou o pênalti, que no nosso entender não aconteceu, mas ele apitou o pênalti e aí saiu. Então, o jogo ficou realmente um jogo muito diferente. Raramente passei por um jogo dessa maneira. Mas, considerando que a início de competição é um resultado normal assim, o clássico empatado, eu fiquei mais preocupado com o rendimento físico dos jogadores e, aparentemente, foram bem. E vai dar para dar uma sequência melhor. Nós temos que preparar o time também já para a Libertadores. Enfim, foi um clássico legal, moleque. Um clássico sem polêmica também não tem graça. Ô, Levi, sobre o ataque, você disse que o Atlético poderia ter matado o jogo, além daquele lance do Casares mesmo. Já teve um tempo a mais de jogador a mais no campo. Mas os seus jogadores, talvez, de lado de campo, não apareceram tanto. O Luan e, principalmente, o Tiará. O Tiará apareceu mesmo na hora do pênalti. Isso aí é uma questão que são jogadores fundamentais para a criação de jogo do time. O Casares me pareceu meio órfão no jogo de hoje. Isso também lhe pareceu, faltando um pouco mais, a bola chegar no centroavante? É, você mesmo acabou de falar que o Tiará apareceu na hora do pênalti. Ótimo. Não foi? Ótimo, cara. Realmente, os atacantes, eles se valorizam pelos números. É aquela história. Quantos cruzamentos, quantos chutes, quantas assistências, quantos gols. Então, realmente, eles se valorizam por isso. Mas isso não quer dizer que eles estivam jogando mal. Então, alguma coisa acontece também em torno disso. Eu respondi a tua pergunta? Mais ou menos, né? Ô Levi, o clássico é sempre um dos grandes momentos de visibilidade. Hoje foi a estreia do Igor Rabelho e você disse sobre a questão do pênalti, né? Que se tivesse condição de rever, às vezes gera uma dúvida ou não. Na estreia dele no clássico, ele acaba ficando marcado, de certa forma, por ter cometido o pênalti. Como que ele estava, ficou tranquilo depois no vestiário e como que tem que ser a conversa aí? Às vezes isso não influenciar nos próximos jogos que ele tem pela frente, considerando que ele é bem jovem. É assim que começa. É assim que começa uma idolatria por um jogador ou uma aversão. Certo? Olha a pergunta que você acabou de me falar. Você acha que ele vai cair na desgraça da torcida por ter falhado? Eu não gosto de saber. Então, realmente, é uma cobrança assim que eu não posso fazer agora. Eu não posso fazer agora. É uma pergunta se tem direito de fazer. Não tem problema nenhum. Só que é isso que leva, às vezes, uma cobrança exagerada em cima do atleta. Por exemplo, o jogador foi contratado por 30 milhões. Mas o cara entra em campo com uma raiva nacional. Quem é que ganha um milhão por mês? Quem é que ganha um milhão por mês? Se eu ganhasse um milhão por mês, eu ia correr muito. Eu ia correr muito. Eu ia fazer um monte de gol. Eu ia jogar muito bem. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, tem muitos fatores que fazem você jogar bem. E também é a mesma coisa. Pênalti, não pênalti. A cobrança em cima dos jogadores tem que ser também um pouco mais amena. Mas, infelizmente, é isso que a discussão, essa coisa do clássico, discutir quem jogou bem, quem jogou mal, achar um coitado para Cristo, sempre é o que nos deixa emocionados com a prática do futebol. Levi, eu só perguntei se ele ficou tranquilo, se você percebeu ele tranquilo depois dessa ação, não no sentido... Você não perguntou se ele só ficou tranquilo. Eu perguntei. Se você sentiu ele tranquilo... Ouça a tua entrevista e você vai ver o que você perguntou. Se você me dissesse que estava tranquilo, eu falo que estava tranquilo, estava bem legal. Ele foi bem, assim. Levi, em cima da hora para o clássico, você perdeu o Hever, perdeu o Zé Welleson para esse jogo. Você acha que isso criou algum impacto para o seu time, pela própria postura do Hever, como capitão, a segurança que ele traz para o time? É, uma pergunta bem feita, que cabe, mas assim é difícil de responder. O que aconteceria com a presença deles? Agora, foi interessante o Paul Paulus, assim, não é? Foi interessante, quer dizer, se perde o clássico, perde o clássico, cara. Por que não pôs os caras? É um risco calculado, o cara tem que ver. Então, a gente tem que tomar algumas decisões, às vezes, que já tem as respostas, elas já estão prontas, entende? Então, você tem que tomar as decisões. Então, eu procurei conversar com o pessoal da fisiologia, fizemos reuniões com os médicos, ontem à noite e hoje, reunião, cara, reunião com fisiologistas, os caras, pois é um risco calculado, se ele puder ficar de fora, ele respira uma semana, ele consegue jogar na Libertadores. Então, você começa a pensar muitas coisas. E tomamos essa decisão e, felizmente, deu tudo certo. O time foi... Eu gostei da participação dos jogadores, pelas dificuldades de montagem, assim. Levi, o que falta para o Guga estrear? Falta vir o time, é o time do Uruguai, não é? O esterear se fala na Libertadores? Você quer dizer que o nosso time não entrou em campo ainda? É isso? Não, eu quis dizer que o Guga, você vai colocar o Guga para entrar, para jogar. Ah, você perguntou do Guga? Cara, eu estou ficando maluco, não estou entendendo as perguntas, cara. Eu não estou entendendo as perguntas. O Guga vai entrar o dia que eu escalar o Guga. Seria isso? Assim, é difícil dar uma resposta de outra maneira. Ele está bem, cara, ele está bem. Tem uma técnica apurada, tem um preparo físico ótimo, passa muito pela lateral. E ele pode estrear a qualquer momento, assim. Hoje, até pensei, até cheguei a pensar em colocá-lo no jogo. Discutimos, assim, no banco. Mas não foi dessa vez. Levi, diante da tragédia que aconteceu em Brumadinho, você tem algum recado para a população de Brumadinho, do Brasil? Ah, eu tenho. Eu tenho, sim. Obrigado pela oportunidade. Se houver alguma pessoa... Claro, vai ter um monte de gente que está trabalhando em torno da recuperação de tudo. Porque realmente foi um... É um desastre preocupante, assim. Porque já é repetitivo. E eu tenho... O que nós podemos fazer... Eu me coloco à disposição completamente, assim, e estou falando em nome de todos do lado atlético. Se houver alguma coisa que a gente possa fazer... Sabe, sair pela rua, sei lá, procurando ajudar ou angariar fundos, alguma coisa assim... Podem contar conosco. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Sei lá, se houver alguma outra coisa que a gente possa fazer, eu gostaria que nos procurassem. Porque vai ser... Não é nem um... Claro que não é um prazer, cara. Mas é uma obrigação nossa. Porque realmente foi um negócio, assim, muito... Muito chato de ver, né? E aí, logo, um clássico. Um clássico em cima. Então, eu fiquei emocionado, assim, naquele momento, teve um momento de silêncio. Mas eu acho que a gente não pode ficar em silêncio, cara. A gente realmente tem que fazer alguma coisa. Vamos apertar, ver o que aconteceu, por que está acontecendo isso. E procurar amparar também as pessoas que tiveram muitos problemas com esse desastre. Levi, você acha que o hábito influenciou diretamente no resultado da partida? Justifica a reclamação da presidência? Deixa eu só já emendar uma outra aqui. Se você comemora ou lamenta esse resultado, lamenta porque o Cazares perdeu aquele gol. Pois é, é uma pergunta também difícil de responder. Pode ver, porque do outro lado era o Cruzeiro, entende? Uma coisa que me deixou um pouco aliviado, assim, é que por uma coincidência muito grande, mas muito grande, hoje eu estou completando 300 jogos com o Atlético. Esse negócio, assim, meio, sabe, é meio esquisito. São 300 jogos, cara. Quer dizer, justamente coincidiu em cima de um clássico. Então, para mim, foi, teve um sabor especial, assim, né? Você, pelo menos, ter jogado bem, ter tido um resultado normal do jogo, né? Enfim, eu fugi um pouco do que você queria saber, mas eu gostaria de deixar isso registrado. Eu peço que você responda, que você repita a pergunta, por favor. Sobre a arbitragem, se justifica a reclamação aqui do presidente, você acha que a arbitragem influenciou diretamente no resultado? É, é porque teve o lance de... Nós tivemos dois lances de penalidade. Então, realmente, teve uma influência, meio que vão colocar, teve uma influência direta. Tivemos dois lances, assim, muito perigosos. E algumas coisas também, assim, né? Ele, quando ele machucou, quer dizer, ele marcou a penalidade, marcou a penalidade e saiu de campo. Quer dizer, foi uma coincidência muito desagradável para o árbitro também. Então, vamos nos colocar também no lugar dele. Uma situação muito desagradável. Então, eu, sinceramente, não quero... Eu estou cansado, assim, de analisar essas coisas, e lamentar e querer atirar uma pedra. Mas, realmente, por que há essa desconfiança? Se há essa desconfiança de todos nós, assim, em torno dos regulamentos, é porque alguma coisa está acontecendo. Há um problema com o governo, por exemplo, a gente todo mundo está reclamando. Por quê? Porque há um problema no governo. Então, sabe, é preciso que a federação seja mais óbvia, seja mais lógica, seja mais profissional. Levi, o clube já se pronunciou oficialmente, através do presidente, sobre a questão da arbitragem, também outras questões ligadas à Federação Mineira. Do ponto de vista do que você assistiu no jogo, o time te agradou, a questão física pesou, a gente percebeu isso, pelo menos a minha opinião, de que no primeiro tempo as equipes se pouparam muito, e no final o jogo ficou um pouco mais franco. Te agradou a postura dos seus jogadores hoje, Levi? Foi, foi, foi interessante, justamente por isso. Mas foi visível, assim, né? Os jogadores não arriscavam muito, tocavam a bola mais curta, mais lateral, se apoiavam com os que vinham de trás, não havia uma precipitação, mas isso é uma lógica muito interessante no jogo. Se alguém saísse acelerando, podia terminar o jogo sem dois ou três jogadores já. Então, foi uma, acho que, vamos dizer assim, uma inteligência das comissões técnicas, para deixar, você tem que utilizar o time o ano todo. Então, a gente corre alguns riscos, e há algum risco também de você deixar cair um pouco o nível técnico, né? Porque os jogadores seguram um pouco, se procuram fazer as três substituições também. Então, houve um pouco de cada coisa, sim. Levi, boa tarde. É isso. Aqui. Boa tarde. Levi, eu queria que você falasse um pouco sobre... Olha a tranquilidade. Não tem lugar para sentar. Todo mundo correndo no campo. E você, olha lá. Aí você fala, não, os jogadores não correram. Quer ver por que os jogadores não correram muito? Olha ali. Sentado, cara. Eu queria que você falasse um pouco sobre o clima, se você sentiu alguma diferença no clima desse jogo hoje, em função dessa tragédia de Brumadinho. Os próprios jogadores, na hora de comemorar o gol, o Fábio Santos falou que foi um pouco mais contido. Estava um pouco diferente, um clima realmente diferente. Estava, realmente estava. Quando nós viemos no ônibus também, e o noticiário, todo mundo no celular, imagina. As notícias correm muito. É muito... Cada um fica mandando uma coisa diferente do outro. Eu vi hoje agora uma mulher saindo de uma situação que eu achava impossível. Ela saiu do meio de umas madeiras, não sei de onde que ela conseguiu sair, e vai sozinha, caminhando. Quer dizer, você vê um negócio desse, que graça que tem sido um jogo de futebol. Se analisar a vida como ela é, é difícil. Realmente houve... Acho que diminuiu um pouco o entusiasmo, um pouco, de todos, mas plenamente justificável. Levi, no momento da expulsão do Adilson, você fez a segunda alteração colocando o Jair. Pelo forte calor, desgaste dos jogadores, pensaríamos que você ia fazer a terceira alteração, mas você ficou ainda com a sua última alteração ainda no banco de reservas. Você entendeu que naquele momento os jogadores que estavam no banco não poderiam mudar muito o patamar do jogo naquele momento? Sim. Foi mais ou menos isso. Até nós comentamos ali no banco que realmente isso. Eu não vi uma mudança de qualidade técnica e tática que pudesse nos levar a uma vitória, por exemplo. Então, nós preferimos... O time estava seguro, estava equilibrado. Então, não arriscar para errar, para dar oportunidade de erro, que era muito maior, porque se eu colocasse alguém na frente, por exemplo, são os meninos que nós temos. Na hora certa vão se encaixando e tal, mas foi justamente isso. Nós olhamos... Eu olhei o panorama do jogo e achei que estava bom a substituição. Foi isso. Levy, na quarta-feira contra o URT, depois dos jogadores titulares terem corrido aí quase no sol de 35 graus aqui no Mineirão. Você vai manter aquele esquema de rodar o time? Já imagina um time B ou um próprio time C, como foi em Tombos? O que passa pela sua cabeça para esse jogo? Pois é, a partir de amanhã não é a resposta final. Mas a partir de amanhã, amanhã entra os fisiologistas em trabalho. Então, a gente tem uma ideia de poder repetir o time. Isso aí seria o terceiro jogo, entende? Vamos ver se a gente consegue, dependendo da recuperação dos jogadores, amanhã nós já vamos ter um panorama assim melhor para eu tomar essa decisão. Levy, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelos jogos aí completados com a camisa do Atlético. Com a camisa ótima, né? Boa tarde. Todo mundo devia ser igual a você, cara. Que que é educado, cara. Obrigado. Eu queria que você falasse do Ricardo Oliveira. Eu, particularmente, achei ele um pouco apagado e o motivo para mim foi porque ele recebeu poucas bolas. Eu acho ele, particularmente, um ótimo centroavante. Os números deles pelo Atlético dizem isso. Você concorda comigo nisso, discorda, ou acha que ele não estava muito bem mesmo, ou não acha nada disso? Não, eu concordo com você. Realmente, eu achei que ele participou um pouco menos. Porque o nosso time, nós temos o Cazares, que seria uma primeira ligação com ele, né? E os Pontas. Agora, os Pontas também, normalmente, ficam muito abertos, dependendo dos laterais, da passagem dos laterais. Então, ele é pouco acionado, realmente. Esse é um problema que nós estamos sentindo no Atlético. A gente tem que combater isso. Ele realmente precisa mais bolas para finalizar. Ele está... E nós estamos encontrando uma dificuldade para isso. Cabo, 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 Cabo.